Por vezes estou tão sozinha Na imensa multidão Que confido a tristeza Para a minha solidão Que confido a tristeza Para a minha solidão E nesta triste confiança Que me obrigo a ter comigo Eu recordo essa promessa Que te fiz de estar contigo Em todos os rostos que vejo Apenas vejo o teu Mas de que serve o desejo Se já sei que não és meu Mas de que serve o desejo Se já sei que não és meu Fundo e primeiro Que deixo a vida passar Que hai de vencer este mar 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 De que serve o passado Se não para mostrar a estrada De evitar o passo errado De começar tudo de novo De evitar o passo errado De começar tudo de novo De evitar o passo errado De evitar o passo errado Agora escrevo outra história Sobre amores que aqui estão Agora escrevo outra história Sobre amores que aqui estão Vamos lá Não vivo o que já vivi Não aceito dias mortos Estou agora, estou aqui A sonhar com outros portos Estou agora, estou aqui A sonhar com outros portos Estou agora, estou aqui A sonhar com outros portos